Fala pessoal, tudo bem? Rafael Silva, seu professor de trânsito, tá passando aqui pra falar pra você que tem uma autoescola, que trabalha em autoescola, que vai haver mudanças em breve, hein? Vamos acompanhar, pessoal. O tempo para a substituição dos veículos de autoescola pode aumentar, é isso mesmo. O ex-deputado Algoane criou um projeto de lei que segue pra sanção presidencial. Vem comigo que eu vou explicar melhor pra vocês. Estrada Fácil, cursos especializados à distância, moto, coletivo, escolar, emergência e carga indivisível. Quer fazer curso à distância por uma empresa homologada pelo órgão de trânsito? Estrada Fácil, link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, o projeto de lei 2000, de 2022, criado pelo deputado federal Algoane, na época, hoje ex-deputado, conheço ele, já fez live aqui no meu canal, um excelente profissional, hoje amigo, né? Ele criou esse projeto de lei pra atender um pedido das autoescolas. E esse projeto de lei foi aprovado nas câmaras dos deputados, foi aprovado no Senado e segue pra sanção presidencial. Hoje, né, o presidente é o Lula, então o Lula pode sancionar essa lei. E como que ficaria após a aprovação aí do presidente Lula? Então, pessoal, o mais demorado já foi. Eu acredito que sancionar agora não demore, tá bom? O presidente pode dar algum tipo de veto presidencial, mas eu acho que nesse caso ele não vai mudar. Vamos acompanhar, né, pessoal? Hoje, pessoal, de cinco anos, se esse projeto de lei foi aprovado, vai passar pra oito anos o prazo pra substituição de uma motocicleta, categoria A. Então, o veículo pode ficar oito anos ali, né, pessoal, do tempo de fabricação, pode ser utilizado por oito anos. O carro hoje, categoria B, que é oito anos, pode passar pra doze anos, beleza? E os veículos da categoria CDI, que são quinze anos, pode passar pra vinte anos, pessoal. Então, essa mudança, né, de cinco pra oito, de oito pra doze, de quinze pra vinte. Então, as autoescolas, né, CFC, Centro de Formação de Condutores, têm um prazo pra substituir o veículo. Eles compram o veículo, credenciam na autoescola e, com base na data de fabricação, eles podem utilizar por esse período que tá em azul aqui, do meu lado esquerdo. E, com a aprovação desse projeto de lei, pode passar pra que tá aqui do meu lado direito, que tá em preto aqui, ó. Oito anos, doze anos e vinte anos. Então, vem trazer informação aí pra quem me segue no canal. Já deixa o like, se inscreva e compartilhe. Valeu! Quer fazer curso de instrutor, diretor e examinador, formação e atualização do Vale do Paraíba? Vem pra Rafael Silva, Escola de Trânsito. É uma escola credenciada junto ao Detran, na cidade de Taubaté. Até a próxima! Obrigado.